Em 1889, a Terra mergulhou em um dia de escuridão, um evento misterioso e inexplicável que deixou cientistas perplexos. Agora, em 2024, os especialistas alertam que um fenômeno semelhante pode ocorrer novamente, levantando questões sobre seus impactos espirituais, tais como 1. Questionamento existencial O retorno do dia de escuridão é algo que mexe com a cabeça das pessoas de um jeito intenso. Imagine você, de repente, encarar perguntas bem profundas sobre por que estamos aqui, qual o sentido de estarmos vivos e até mesmo sobre o universo em si. É como se uma onda de incerteza e curiosidade invadisse a mente das pessoas, fazendo com que elas busquem respostas em suas crenças espirituais. Quando esse dia chega, é como se uma nuvem pesada pairasse sobre todos nós. A atmosfera fica carregada de dúvidas e inquietações. É um momento em que cada um de nós se vê confrontado com questões que, em dias comuns, talvez nem passássemos pela cabeça. A primeira coisa que muita gente se pergunta é, qual é o propósito da minha vida? É uma daquelas perguntas que, de repente, ganham uma importância enorme. Todos nós buscamos significado, algo que nos motive a acordar todas as manhãs e enfrentar o mundo lá fora. Mas quando o dia de escuridão chega, essa busca se intensifica. As pessoas se veem refletindo sobre suas escolhas, sobre o que realmente importa para elas, e não para por aí. O significado da própria existência é algo que fica martelando na mente de muita gente. Por que estamos aqui? Qual é o propósito de estarmos vivos neste vasto universo? São perguntas que nem sempre têm uma resposta fácil, mas que nos fazem refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. E falando em universo, é impossível não se pegar pensando sobre a natureza dele. O dia de escuridão traz consigo uma sensação de pequenez diante da imensidão do cosmos. É como se, por um momento, nos déssemos conta da nossa insignificância diante da grandiosidade do universo. E isso pode ser assustador, mas também pode ser inspirador. Nos faz perceber que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Diante de todas essas questões, muitas pessoas acabam buscando respostas dentro de suas crenças espirituais. É como se, diante da incerteza e da confusão, encontrássemos conforto e orientação nas nossas tradições religiosas. Seja através da meditação, da oração ou da simples reflexão, as pessoas buscam um sentido para tudo o que estão vivenciando. 2. Renovação da fé Quando nos deparamos com tempos difíceis, muitos de nós encontramos uma fonte de força e esperança em nossas crenças espirituais. Esses momentos desafiadores podem nos fazer questionar nossa fé, mas também podem ser um catalisador para renovar e fortalecer nossa ligação com o divino. Imagine-se em uma situação onde a escuridão parece se aproximar rapidamente. Pode ser difícil encontrar luz ou esperança nesses momentos. No entanto, para muitas pessoas, é precisamente nessas ocasiões que sua fé se torna mais importante. Eles se voltam para suas crenças em busca de conforto, orientação e força. Quando enfrentamos o desconhecido, é natural sentir medo e incerteza. Mas é também nessas circunstâncias que nossa fé pode nos sustentar. Acreditamos que há algo maior do que nós mesmos. Algo que nos guia e nos protege mesmo nas situações mais desafiadoras. Para alguns, essa renovação da fé pode envolver buscar respostas para perguntas profundas sobre o propósito da vida e o significado do sofrimento. Eles podem encontrar conforto ao se conectar com suas comunidades religiosas, participando de rituais e praticando suas tradições espirituais. Outros podem descobrir uma renovação da fé através da introspecção pessoal, encontrando paz interior e tranquilidade através da meditação, oração ou simplesmente ao contemplar a natureza. Nesses momentos de quietude, eles podem sentir uma presença divina ao seu redor, lembrando-lhes que nunca estão sozinhos. A renovação da fé não é apenas sobre encontrar consolo em tempos difíceis, mas também sobre encontrar significado e propósito em nossa jornada pessoal. À medida que enfrentamos desafios e adversidades, nossa fé pode nos dar a força interior para continuar avançando, mesmo quando o caminho à frente parece sombrio. A fé não é apenas sobre acreditar em algo que não podemos ver. Também se trata de confiar que podemos superar os obstáculos que encontramos em nosso caminho. É sobre acreditar que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido, e encontrar força em nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. 3. O renascimento de mitos e lendas Quando eventos cósmicos como o dia de escuridão acontecem, é como se um portal para o passado se abrisse, trazendo consigo antigos mitos e lendas que há muito tempo estavam adormecidos. É como se as histórias que nossos antepassados contavam ao redor do fogo voltassem à vida, enriquecendo o folclore espiritual das mais diversas culturas. Esses mitos e lendas, muitas vezes, estão intrinsecamente ligados a eventos cósmicos como eclipses, cometas e até mesmo ao próprio ciclo da vida. Narrativas sobre o fim do mundo, Renascimento e Transcendência ganham uma nova relevância em meio à incerteza que o retorno do dia de escuridão traz consigo. Uma das histórias que pode ressurgir é aquela sobre o fim do mundo. Em muitas culturas ao redor do mundo, há relatos sobre um evento catastrófico que marca o fim de uma era e o início de outra. O retorno do dia de escuridão pode reacender o medo ancestral do desconhecido, levando as pessoas a se agarrarem a essas narrativas como uma forma de entender e enfrentar o que está por vir. Mas nem todas as histórias são sobre o fim. Muitas culturas também possuem mitos sobre renascimento e renovação. É como se o dia de escuridão fosse apenas o prelúdio de uma nova era, um momento de escuridão antes do amanhecer. Essas histórias nos lembram da natureza cíclica da vida, de como a escuridão sempre dá lugar à luz. E há também os mitos sobre transcendência, sobre a capacidade do ser humano de ir e ir, além das limitações do corpo e da mente. O retorno do dia de escuridão pode ser visto como um convite para explorarmos nossa própria espiritualidade, para nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. É como se ao contemplarmos o céu escuro, nos sentíssemos mais próximos das estrelas. 4. Transformação pessoal e coletiva O dia de escuridão não é apenas um evento marcante no calendário, mas também uma oportunidade poderosa para mudanças tanto a nível individual quanto coletivo. Este momento singular tem o poder de despertar algo profundo dentro de cada um de nós e também pode nos unir como comunidade em busca de um propósito comum. Vamos começar falando sobre a transformação pessoal que pode ocorrer durante esse período. Para muitos de nós, o retorno do dia de escuridão é um convite para uma jornada interior. É um momento para nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para refletir sobre quem somos, o que valorizamos e para onde estamos indo em nossas vidas. Essa jornada de autodescoberta pode ser incrivelmente transformadora. À medida que nos aprofundamos em nosso próprio ser, podemos descobrir novas facetas de nossa personalidade, reconhecer padrões de comportamento que precisam ser mudados e encontrar uma maior clareza sobre nossos desejos e propósitos na vida. Além disso, o dia de escuridão pode ser um momento propício para o crescimento espiritual. Muitos de nós buscamos uma conexão mais profunda com algo maior do que nós mesmos e esse período de escuridão pode ser uma oportunidade para nos reconectarmos com nossa espiritualidade. Seja através da meditação, da oração, da contemplação da natureza ou de outras práticas espirituais, o dia de escuridão pode nos ajudar a encontrar paz interior e inspiração espiritual. Mas o impacto do dia de escuridão não se limita apenas à transformação pessoal. Ele também tem o potencial de catalisar mudanças significativas em nível coletivo. Quando uma comunidade inteira compartilha a experiência da escuridão, isso pode criar um senso de unidade e solidariedade que transcende as diferenças individuais. Durante esse período, as pessoas podem se unir em torno de valores e princípios compartilhados, buscando formas de apoiar uns aos outros e de trabalhar juntos para o bem comum. Podemos ver um aumento na empatia, na compaixão e na colaboração entre os membros da comunidade, à medida que todos se esforçam para enfrentar os desafios da escuridão juntos. Além disso, o dia de escuridão pode ser um momento para refletirmos sobre o estado de nossa sociedade como um todo. Podemos nos questionar sobre as estruturas de poder existentes, sobre as desigualdades que persistem e sobre as injustiças que precisam ser corrigidas. Esse período de escuridão pode nos encorajar a nos mobilizarmos para promover mudanças positivas e construir um mundo mais justo e igualitário para todos. 5. Unificação espiritual Num mundo onde as divisões parecem cada vez maiores, existe algo que pode nos unir, independentemente de nossas diferenças. Vivemos em tempos onde as pessoas estão separadas por tantas coisas, raça, religião, política, cultura, e por aí vai. Mas o dia de escuridão é diferente. Ele nos dá a oportunidade de nos unirmos em busca de algo maior do que nós mesmos. É uma chance de encontrarmos significado e esperança, especialmente quando nos deparamos com o desconhecido. Aqui está a ideia. Independentemente de quem somos ou no que acreditamos, todos nós enfrentamos momentos de escuridão em nossas vidas. Pode ser a perda de um ente querido, uma crise de saúde, ou simplesmente uma sensação de vazio, ou incerteza sobre o futuro. Nessas horas, é fácil nos sentirmos sozinhos, perdidos, como se estivéssemos vagando num mar de escuridão. Mas o dia de escuridão nos lembra que não estamos sozinhos. Todos nós passamos por momentos difíceis, e é nesses momentos que podemos encontrar conforto na companhia uns dos outros. Não importa de onde viemos ou para onde vamos, todos compartilhamos essa experiência humana fundamental. Então, como isso se torna uma fonte de unificação espiritual? Bem, quando reconhecemos que todos nós enfrentamos nossas próprias versões de escuridão, começamos a ver uns aos outros com mais compaixão e empatia. Em vez de nos concentrarmos nas nossas diferenças, podemos nos unir em torno do nosso desejo comum de encontrar luz na escuridão. Isso não significa que precisamos concordar em tudo. Claro que não. Nossas diferenças são parte do que nos torna únicos, e devemos celebrar essa diversidade. Mas o dia de escuridão nos lembra que, por baixo de todas essas diferenças superficiais, somos todos seres humanos, lutando para encontrar nosso caminho neste mundo complexo e muitas vezes assustador. Então, como podemos usar o dia de escuridão como uma fonte de unificação espiritual? Bem, em primeiro lugar, podemos começar por reconhecer nossas próprias lutas e compartilhá-las com os outros. E isso não significa que precisamos expor nossos segredos mais profundos para o mundo inteiro, mas sim que devemos ser honestos sobre as dificuldades que enfrentamos e estar dispostos a ouvir e apoiar os outros em suas próprias jornadas. Além disso, podemos usar o dia de escuridão como uma oportunidade para nos reconectarmos com nossas crenças espirituais, se tivermos alguma. Isso pode envolver a prática de rituais religiosos tradicionais, como a oração ou a meditação, ou simplesmente passar um tempo tranquilo, refletindo sobre nossos valores e propósitos na vida. Também podemos usar o dia de escuridão como uma oportunidade para nos envolvermos em atos de bondade e compaixão para com os outros. Isso pode ser tão simples quanto fazer uma doação para uma causa que nos toca, ou tão complexo quanto se voluntariar em uma organização de caridade local. O ponto é que, ao nos unirmos em torno do dia de escuridão, podemos encontrar uma base comum na nossa humanidade compartilhada. Não importa quem somos ou no que acreditamos, todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. E ao reconhecer e honrar essas lutas, podemos nos unir em busca de significado e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Não importa quem somos ou no que acreditamos, todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. E ao reconhecer e honrar essas lutas, podemos nos unir em busca de significado e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Conforme nos aproximamos do dia de escuridão de 2024, é importante lembrar que este não é apenas um evento astronômico, mas também uma oportunidade para reflexão, conexão e busca por significado em nossas vidas. À medida que nos preparamos para enfrentar a escuridão física, devemos também nos preparar para iluminar nossos corações e mentes com sabedoria e compaixão. Que possamos emergir desse período fortalecidos, mais conscientes de quem somos e do nosso propósito neste mundo em constante mudança. Que o dia de escuridão seja, portanto, não apenas um momento de escuridão, mas também de renascimento e crescimento espiritual. Que possamos enfrentar esse desafio com coragem, esperança e a certeza de que, juntos, podemos encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas.